Música Caríssimos, Diante da presença de Jesus, Somos chamados a viver de forma diferente, Para acolhermos a salvação que vem a nossa casa, Ao nosso coração, Concluindo este mês missionário, Acolhamos do Senhor o chamado sempre constante, De anunciar a boa nova do Evangelho, Com alegria, iniciemos nossa celebração cantando, Juntos, povo de Deus! Música Partes para caminhar na vida contigo, Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás, Me puseste uma braça no peito, uma flecha na alma, É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti, Te amarei, Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor, Eu só encontro uma paz e alegria bem perto de Ti, Te amarei, Te amarei para sempre, Senhor, Te amarei, para sempre, Senhor, Eu só encontro uma paz e alegria bem perto de Ti, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado, Queridos filhos e filhas, Quero saudar a todos que estão neste santuário, Acolher quem nos visita, Saudar a você que nos acompanha a partir da TV Evangelizar, E todas as TVs Irmãs que transmitem, Rádio Evangelizar, Rádios Irmãs, Nós estamos no último domingo deste mês, Missionário, E vamos juntos proclamar, Te amarei, Senhor, Te amarei, Para sempre, Senhor, Te amarei, Para sempre, Senhor, Eu só encontro uma paz e alegria bem perto de Ti, Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo, Amém, Que a graça e a paz de Deus que é nosso Pai, De Jesus Cristo, Com o Espírito Santo, Esteja com todos vocês, Bendito seja Deus, Que nos reuniu no amor de Cristo, Durante todo o mês, Se lembrou a igreja, É missão, E nos foi colocado, Sereis testemunhas, Minhas testemunhas, A liturgia de hoje, Nos faz lembrar, Que a salvação, Vem para nós, Há exemplo, De Jesus que, Tem um olhar diferenciado, Para Zaqueu, Ninguém o via, Jesus o enxergou, E o reabilitou, Por isso, Vamos pedir perdão, Se nós não temos o olhar, Para as virtudes do outro, Só para os defeitos, Peçamos perdão, Se nós não nos deixamos, Tocar, Pelo olhar misericordioso, De nosso Senhor, Confessemos, Os nossos pecados, Confesso a Deus, Todo poderoso, E a vós, Irmãos e irmãs, Que peguei muitas vezes, Por pensamentos e palavras, Atos e omissões, Por minha culpa, Minha tão grande culpa, E peço a Virgem Maria, Aos anjos e santos, E a vós, Irmãos e irmãs, Que ouqueis por mim, A Deus nosso Senhor, Deus, Cheio de misericórdia e compaixão, Perdoe os nossos pecados, E nos conduz a vida eterna, Amém, Senhor, Tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós, Cristo, Tende piedade de nós, Cristo, Tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós, E na alegria do Senhor, Que nos quer missionários, E na alegria de uma igreja em missão, Glorifiquemos a Deus, Cantando. Glória a Deus, Nos altos céus, Paz na terra, Os seus amados, Após louvam o Rei celeste, Os que foram libertados, Deus e Pai, Nós vos louvamos, Adoramos, Bem dizemos, Damos glória ao vosso nome, Vossos nomes agradecemos, Senhor, Nosso Jesus Cristo, Unigênito do Pai, Vós de Deus Cordeiro Santo, Nossas culpas perdoai, Vós que estáis no todo Pai, Como nós se desejou, Acolhei nossos pedidos, Atendendo em nosso clamor, Vossos ouvintes sois o Santo, O Altíssimo Senhor, Como Espírito Divino, De Deus Pai, O Espírito, Amém, 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 Oremos, Quais são suas intenções? Busque lá, no seu interior, a partir de suas necessidades, Coloque diante do Senhor seus pedidos Na iminência de celebrar finados Lembremos dos nossos falecidos Lembre os nomes dos nossos entes queridos Rezamos também pelos nossos associados E citando estes lembramos todos Lígia Poliana Souza Nolasco Vila Velha Espírito Santo Maquili Helena Gui Gielmin Lucas do Rio Verde Mato Grosso Cleonice Carvalho Rodrigues Pereira Barreto São Paulo Ó Deus, de poder e misericórdia Que concedeis a vossos filhos e filhas A graça de vos servir como deve Fazei que corramos livremente ao encontro de vossas promessas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra O encontro com Jesus Transforma a vida de quem está aberto A conversão e a mudança de vida Ouçamos Livro da Sabedoria Senhor, o mundo inteiro diante de Ti É como um grão de areia na balança Uma gota de orvalho da manhã Que cai sobre a terra Entretanto, de todos tem compaixão Porque tudo podes Fechas os olhos aos pecados dos homens Para que se arrependam Sim, amas tudo o que existe E não desprezas nada do que fizeste Porque se odiasses alguma coisa Não o terias criado Da mesma forma Como poderia alguma coisa existir Se não a tivesses querido Ou como poderia ser mantida Se por Ti não fosse chamada A todos, porém, Tu tratas com bondade Porque tudo é Teu Senhor, amigo da vida O Teu Espírito incorruptível está em todas as coisas É por isso que corriges com carinho os que caem E os repreendes Lembrando-lhes seus pecados Para que se afastem do mal E creiam em Ti, Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus O responsório de hoje É o Salmo 144 Que tem por antífona Bendirei eternamente vosso nome Para sempre, ó Senhor, o louvarei Todos Bendirei eternamente vosso nome Para sempre, ó Senhor, o louvarei Salmo de Amos Bendirei eternamente vosso nome Para sempre, ó Senhor, o louvarei Bendirei eternamente vosso nome Para sempre, ó Senhor, o louvarei Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei E bendizer o vosso nome pelos séculos Todos os dias saberei de bendizer-vos E de louvar o vosso nome Para sempre, ó Senhor, o louvarei Bendirei eternamente vosso nome Para sempre, ó Senhor, o louvarei O Senhor é amor fiel em sua palavra É santidade em toda obra É santidade em toda obra que Ele faz Ele sustenta todo aquele que vacila E levanta todo aquele que tomou Bendirei eternamente vosso nome Para sempre, ó Senhor, o louvarei Bendirei eternamente vosso nome Para sempre, ó Senhor, o louvarei Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses Irmãos, não cessamos de rezar por vós Para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação Que Ele, por seu poder, realize todo o bem que desejais E torne ativa a vossa fé Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Será glorificado em vós E vós nele Em virtude da graça do nosso Deus E do Senhor Jesus Cristo No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo E a nossa união com Ele Nós vos pedimos, irmãos Não deixeis tão facilmente Transtornar a vossa cabeça Nem vos alarmeis por causa de alguma revelação Ou carta atribuída a nós Afirmando que o dia do Senhor está próximo Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria Aclamemos o Santo Evangelho Cantando Aleluia 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 Põe-me a ouvir O que o Senhor dirá Ele vai falar Ele vai falar Vai falar de paz E pela minha voz E pelas minhas mãos Jesus Cristo vai Vai falar de paz Aleluia 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 O Senhor Esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó estava atravessando a cidade ali havia um homem chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico Zaqueu procurava ver quem era Jesus mas não conseguia por causa da multidão pois ele era muito baixo então ele correu à frente subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali quando Jesus chegou ao lugar olhou para cima e disse Zaqueu desce depressa hoje eu devo ficar na tua casa ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria ao ver isso todos começaram a murmurar dizendo ele foi hospedar-se na casa de um pecador Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor Senhor eu dou a metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém vou devolver quatro vezes mais Jesus lhe disse hoje a salvação entrou nesta casa porque também este homem é um filho de Abrão com efeito o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido Palavra da salvação Glória a vós Senhor que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados Amém Hoje a salvação entrou nesta casa disse Jesus a Zaqueu e diz o Senhor a todos nós e no final do Evangelho está muito claro a que veio Jesus como ele mesmo disse o filho do homem ele nome majestático título majestático e messiânico veio procurar e salvar o que estava perdido este é Jesus Cristo que veio para salvar resgatar todos os que estavam perdidos por isso não mede esforços e chama olhe enxerga visita faz uma festa na casa de Zaqueu chamados a esta experiência somos todos nós mas a primeira leitura ela já é do livro de sabedoria este grande sábio teólogo que escreveu sabedoria é muito próximo da chegada de Jesus e é impressionante que ele diz assim Senhor o mundo inteiro está diante de Ti uma gota de orvalho de manhã que cai na terra é assim que os vê e continua dizendo que Deus exatamente por ser grande grande e forte grande e forte o Criador grande e forte na misericórdia grande e forte na compaixão por Deus ser assim ele fecha os olhos aos pecados dos homens mas não por conivência não porque Deus não se importa com o destino da humanidade mas o Senhor fecha os olhos dando um tempo para que o ser humano venha a se arrepender isso é muito importante meus irmãos para Deus vai dizer depois o profeta também ele não quer a morte do pecador mas quer que o pecador deixe de fazer o que está errado deixe de ser malévolo deixe de ser injusto esta é a proposta de Deus por isso a sabedoria vai dar essa resposta o livro dizendo porque Deus age assim porque ele ama ele quer resgatar todos os filhos todos os filhos os bons e os ruins os judeus e gregos os crentes e os não crentes Deus não desiste da humanidade é impressionante meus irmãos perceber que Deus sempre quer dar uma chance e enxerga e enxerga bondade onde o ser humano não enxerga até olhando-nos individualmente Deus apesar de nossos pecados e somos apesar de nossas fraquezas e temos Deus não desiste de mim Deus não desiste de você e sempre a proposta de Deus é esta de conversão de mudança de renovação entendida a primeira leitura entendemos a mesma linha do evangelho o que antecede esse evangelho o que vem um pouquinho antes que não é lido mas está na bíblia é que Jesus está entrando na cidade de Jericó e cura um mendigo cego interessante então algo vai nos falar sobre ver a perspectiva do olhar não é por acaso porque hoje aquele homem mendigo cego foi curado e voltou a enxergar Jesus entra em Jericó uma cidade quente meu Deus quando eu vou para a terra santa o ano que vem irei de novo para Pentecostes quando a gente chega para ir para Jericó a gente se benze porque é um calor imenso povo judiado e ali Jesus está andando em Jericó uma das rotas para Jerusalém é passar por Jericó por isso Jesus vai tanto a Jericó e passando por Jericó existe um fato um homem um homem que o nome é citado Zaqueu cuja o significado de Zaqueu é opuro mas como Zaqueu opuro ele era chefe dos cobradores de impostos chefe dos ladrões isso os cobradores de impostos os publicanos eram tidos como ladrões e era o mesmo como que pode chamar opuro mas o nome dele diz muito é impressionante que Zaqueu chefe dos cobradores de impostos inimigo de Israel pecador público por alguma razão ele era poderoso e rico repito impuro poderoso influente e rico mas alguma coisa o fazia estar com fome de Deus tinha alguma coisa dentro dele que não estava preenchida tinha um vazio no seu interior ele queria algo mais impressionante perceber isso a riqueza não lhe preencheu a influência não lhe preencheu porque ele ouviu falar de Jesus de Nazaré e diz que ele queria vê-lo lembrando do paralelo que fiz é como se estivesse cego é como se estivesse faminto é como se estivesse desejoso de mudança diz Lucas que não mede detalhes não é comum não é comum evangelista estar dando detalhes de um personagem primeiro citar o nome a posição a riqueza e depois que ele era muito baixinho muito baixinho gente é muito baixinho nanico porque tantos detalhes vamos entender diz o texto que Zaqueu queria ver Jesus mas ele não conseguia por causa da multidão ele era pequeno os que estavam perto de Jesus eram puros eram os bons veja que interessante um pequeno querendo ver Jesus não disse Jesus também sobre os pequenos não disse Jesus sobre ser grande no reino dos céus Lucas de alguma forma está nos fazendo refletir nesta linha o fato é que Zaqueu usa da criatividade e aqui meus irmãos eu e você para encontrar Jesus precisamos às vezes ser audaciosos e se ele naquela hora se limitasse em dizer tá bom não consigo mas a culpa era minha eu tentei bom eu tentei mas a igreja estava fechada eu tentei mas o padre não me escutou eu tentei mas tinha um gigante igual o padre original daquele tamanho lá que eu não pude só vi a nuca dele eu tentei mas não deu certo não esse homem foi persistente criativo e insistente será que na nossa busca de Jesus Cristo nós somos assim persistente criativos e insistentes ou na primeira dificuldade nós eu e você desistimos desistimos de Jesus desistimos da igreja desistimos da nossa pastoral quando nós encontramos a primeira dificuldade abandonamos a causa então não nos era importante Zaqueu não era discípulo mas ele não desistiu ah é vocês não me deixam ver vou subir no sicômoro vou subir na árvore quem vai a terra santa até pode ir lá e ver um dos brutos que é uma árvore hoje Zaqueu será que você não entende que Zaqueu se expôs ao ridículo para aí para para pensar um homem cheio de serviçais chefe dos sacerdotes rico muito rico trepar numa árvore ele não teve vergonha para ele ver Jesus lhe fez tomar atitudes até diante dos outros ridícula subir numa árvore trepar numa árvore certamente deve ter ouvido daquela multidão olha o nanico lá olha o tampinha lá olha o que que está fazendo aquele lá trepado na árvore se expôs ao ridículo para os outros para Jesus não é impressionante dizer subiu numa figueira Jesus Jesus iria passar por ali é impressionante ver a fé deste homem essa ânsia que ele tinha de encontrar Jesus mas não era só Jesus era o que Jesus lhe ofereceria meus irmãos hoje é um convite até onde você vai por Jesus Cristo você está querendo fazer a experiência com Jesus você está querendo ver Jesus eu quero ver o Senhor essa é a palavra que devia estar dentro do nosso coração veja a palavra ver implica proximidade ninguém vê uma coisa que está muito longe ver pode pegar binóculo pode pegar telescópio mas para ver precisa estar perto então eu preciso estar perto procurar Jesus saber por onde ele anda saber por onde ele vai passar essa é a mensagem belíssima desse evangelho identificar onde na minha vida o Senhor vai passar Jesus quando chegou olhou para cima Jesus Jesus o viu Jesus nos vê Jesus nos enxerga você está entendendo meu filho nós não somos uma multidão nós não somos um número nós não somos um grão de areia no deserto ou uma gota no oceano não para Jesus nós somos particular significativo únicos o Senhor te enxerga o Senhor te vê eu fico imaginando eu sempre falo que em todas as imagens imagens de santo mas de nosso Senhor uma das coisas que eu muito prejo são os olhos não me apresente aquele santo mal feito tem umas imagens mal feitas tudo extrábico tudo zaroio coisa feia melhor não fazer eu olho muito os olhos os olhos penetrantes do Senhor essa imagem de Jesus das santas enxagas uma das coisas que eu pedi ao artista o olhar porque o Senhor nos vê e nos vê porque quando Jesus olhou para aquele nanico aquele tampinha ele não viu o cobrador de impostos a multidão via o impuro Jesus viu o zaqueu o puro ah entendi padre por isso Jesus o chama pelo nome zaqueu o Senhor nos chama pelo nome o Senhor por isso importância do nome do batismo fulano Maria José Joaquim eu te batizo em nome do Pai do Filho do Espírito Santo é com este nome que o Senhor nos chama veja que Jesus disse hoje eu devo ficar na sua casa eu preciso ficar na sua casa é como se o Senhor dissesse faz parte das minhas entranhas salvar-te zaqueu você se expôs ao ridículo você subiu nessa árvore você veio até mim e eu preciso minhas entranhas pedem minha misericórdia clama meu perdão se derrama para você eu preciso ir na sua casa que coisa mais linda gente o Senhor faz sempre essa declaração você lembra primeira leitura que Deus é grande e por ser misericordioso ele fecha os olhos para o pecado para o arrependimento aqui os olhos de Jesus não viu o publicano mas ele viu o filho de Abraão o homem que o buscava naquele momento ele desceu depressa quer dizer alegre quando se encontra Jesus brota alegria então cuidado se você vive muito triste se você vive com esse vazio interior se você vive sempre resmungando depressivo negativo será que está perto de Jesus porque Jesus dá alegria desceu depressa e recebeu Jesus com alegria recebeu na sua casa e todos começaram agora eu te pergunto Zaqueu está alegre o impuro está alegre e quem a partir de agora fica triste os que se diziam puros Zaqueu era o que não enxergava e aqueles que estavam perto viam Jesus Zaqueu ouviu alegria os que estavam e vi não viram verdadeiramente ficaram cegos de raiva veja que coisa meus irmãos e ele entrou na casa e Zaqueu estava lá Zaqueu pôs-se de pé e disse veja Jesus não pediu nada mas quando Deus bate na nossa vida quando Deus entra na nossa história o mal se afasta e o coração fica generoso e não é fácil nosso Senhor tinha dito é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus mas aqui está mostrando que é possível porque para Deus tudo é possível e Zaqueu pela alegria do encontro pela conversão de sua vida disse eu dou metade dos meus bens e se eu defraudei alguém dou quatro vezes mais veja o que Deus provoca conversão o que Deus provoca mudança de vida então meus irmãos se nós ainda não fizemos esse encontro com Jesus é por isso que às vezes estamos tão apegados ao preconceito olhamos o outro no seu defeito é impressionante às vezes a pessoa é bonita bonita mas porque ela tem um narizão grande ela vai ser desde criança receber o bule de nariguda é pessoa pode ser até articulada inteligente se tem um defeito na fala vai ser conhecido como o gaguinho estou mentindo Deus não nos olha assim Deus não carimba o nosso pecado Deus não carimba o nosso defeito Ele fecha os olhos para os nossos defeitos para nos valorizar nas nossas bondades é assim que Deus quer que olhemos para os outros não taxando fulano o bêbado ciclano o drogado beltrano o desquitado Deus não quer que a gente julgue os outros desta forma Deus quer que olhemos para o lado bom da pessoa Deus acredita em nós é lindo isso meus irmãos foi quando Jesus disse hoje a salvação entrou na sua casa e aqueles que se diziam puros que ficaram lá fora perderam a salvação por preconceito hoje Deus quer trazer a salvação na tua casa veja o texto sugere que casa era a casa de Zaqueu onde inclusive ele convidou os amigos para um jantar para o jantar da conversão mas casa significava a vida hoje Zaqueu eu preciso entrar no seu coração hoje a salvação entrou na sua vida repita comigo Senhor Jesus eu quero tal qual Zaqueu experimentar a salvação dai-me Senhor a conversão e que se possa dizer de mim hoje a salvação entrou em minha alma na minha família Senhor na minha casa que a salvação entre amém amém mas salva de palmas para Jesus creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém Elevemos a Deus com confiança as nossas preces e convido toda a igreja você que está em casa a dizer comigo fortalecei-nos Senhor em vosso amor todos fortalecei-nos Senhor em vosso amor abençoai o Papa Francisco que tenha muita sabedoria e ardor missionário para conduzir e pastorear a vossa igreja nós os pedimos fortalecei-nos Senhor em vosso amor Senhor concedei que nossos corações e nossas casas estejam sempre abertas para acolher o dom da vossa salvação nós os pedimos fortalecei-nos Senhor em vosso amor Senhor desça sobre nós e de forma particular sobre os jovens o vosso amor e a força necessária para sermos corajosos discípulos missionários em toda parte nós os pedimos fortalecei-nos Senhor em vosso amor Senhor ajudai-nos que nos esforcemos ao máximo para colocar em prática nosso discipulado a fim de que sejamos pessoas renovadas pelo encontro com o vosso filho nós os pedimos fortalecei-nos Senhor em vosso amor peça peça para o Senhor entra na minha casa Senhor porque eu e minha casa serviremos ao Senhor então traga salvação em minha vida traga a salvação na minha família eu quero te ver Senhor estar próximo de ti rezo por todos aqueles que pediram orações doentes desempregados atribulados por todos quarta-feira se celebrará afinados por todos os falecidos para que Deus conforte aqueles que perderam recentemente seus entes queridos e o descanso eterno aqueles que já partiram tudo isso vos pedimos Pai por teu Filho no Espírito Santo Amém passemos ao rito das oferendas você que está aqui no santuário seja generoso em sua oferta material você que nos acompanha pelos meios de comunicação torne-se um associado ligue para 0 operadora 41 3221 6060 e ajude-nos a continuar evangelizando cantemos daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão aquela refeição batiste aquele pão e o deste aos seus irmãos criaste a religião do pão do pão do pão que vem do céu somos a igreja do pão do pão repartido do abraço e da paz somos a igreja do pão do pão repartido do abraço e da paz orai irmãos e irmãs para que levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja ó Deus que este sacrifício se torne uma oferenda perfeita em vossos olhos a fonte de misericórdia para nós por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso por Cristo Senhor nosso Quisestes reunir de novo pelo sangue do vosso filho pela graça do Espírito Santo os filhos dispersos pelo pecado Vossa igreja em nome do Senhor Osana nas alturas na verdade dos seus discípulos dizendo Tomai todos e bebeis este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim eis o mistério da fé anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus celebrando pois a memória da morte e a ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ó Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir recebei ó Senhor a nossa oferta e nós vos suplicamos que participando do corpo e o sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo fazei de nós um só corpo e um só espírito lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com o nosso arcebispo José Antônio Peruso e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos enfim nós os pedimos tende piedade de todos nós dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus Nossa Senhora de Guadalupe Nossa Padroeira São José seu Esposo Providenciai os santos apóstolos São Pio de Pietreutina e todos os santos a celebrar na terça-feira a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra toda glória agora e para sempre nas palmas cantem Amém 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 Com fé confiança rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador vosso é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém que a paz de Jesus aos que estão no santuário você que nos acompanha a TV, rádio aplicativos de Youtube esteja com todos vocês o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz vós me ensinais vosso caminho para a vida junto de vós felicidades sem limites eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de quem entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo pela comunhão eucarística Cristo renova nossa esperança e nos sustenta na missão de anunciá-lo você que nos acompanha pelos meios de comunicação se desejar pode fazer sua comunhão espiritual cantemos na comunhão Jesus se dá no pão o Cordeiro imolado é refeição nosso alimento de amor e salvação em torno deste alcance somos irmãos o pão da vida é isso Jesus o pão do céu o caminho a verdade via de amor dom de Deus nosso redentor o pão da vida é isso Jesus o pão do céu o caminho a verdade via de amor dom de Deus nosso redentor toma e come isto é meu corpo que do trigo se faz pão é refeição na Eucaristia o vinho se torna sangue verdadeira bebida nossa alegria o pão da vida é isso Jesus o pão do céu o caminho a verdade via de amor dom de Deus nosso redentor o pão da vida é isso Jesus o pão do céu o pão do céu o caminho a verdade via de amor dom de Deus nosso redentor que Deus te abençoe vamos dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor a salvação entrou na tua casa hoje e minha casa é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A fim de que preparados pelos vossos sacramentos Possamos receber o que prometem Por Cristo nosso Senhor Amém Filhos queridos, eu gostaria de dizer uma palavra Que na semana que se inicia Se celebra na terça-feira Dia de todos os santos Mas a igreja para melhor servir ao povo de Deus Transfere para o domingo Mas quarta-feira é finados Dia 2 de novembro, sempre finados Por isso gostaria de lembrar Rezem pelos seus falecidos Rezem por aqueles que já partiram É o que nós podemos fazer Não há muito mais o que fazer É oferecer missas Nós teremos a Santa Missa de Finados Presidida por Dom José Antônio Peruso Às 8 horas A tradicional Missa de Finados Em frente ao cemitério da Água Verde Quero lembrar Todo o Brasil Nós teremos dia 14 de novembro Às 16 horas O Congresso Eucarístico E às 15 horas Marcos Zero Recife Filhos amados Lembro que o ano que vem Tem uma peregrinação Para os caminhos de São Pio de Pietreutina E Medigore E quero convidar a todos Assis, Loreto, Ancona, Medigore Na Croácia, nas Bósnia Lanciano São Giovanni Rotondo São Pio de Pietreutina Nosso intercessor Depois passaremos pela Gruta de São Miguel Arcanjo no Monte Gargano E terminamos no Vaticano Mais informações Você tem no 419-8753-3300 Repito Entre em contato comigo 419-8753-3300 Peregrinações Arroba Evangelizar É Preciso Ponto com Ponto BR E filho Sempre no Youtube Padre Manzotti Você tem as adorações Com o Santíssimo Sacramento E sempre uma novidade Lembrando que todas as manhãs Já na madrugada Você Eu posto lá A oração da manhã E o Evangelho do dia Todos os dias Para você despertar Já se nutrir Da palavra De Deus Torne-se um associado Faça seus pedidos De oração 41-3221-6060 E as missas serão celebradas Na sua intenção Vamos pedir a benção De Deus E fechando esse mês Missionário Pedir a Deus Nosso Senhor Leva-me Onde os homens Precisam Da Tua palavra O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De Santa Teresinha Padroeira das Missões Por intercessão De todos os santos e santas Pelos méritos Das Santas Chávagas Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Filhos e filhas Hoje A salvação Entrou na sua vida Uma salva de palmas Para o nosso Deus Onde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem De força De viver Eis missionário Onde falte A esperança Onde tudo Seja triste Vamos nas palmas Presidente Vou não saber De ti Leva-me Leva-me Aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem De força De viver Aonde os homens Aonde os homens Aonde os homens Tua palavra